Olá pessoal, tudo bem? Professor Delgado Júnior, tá? Estamos aqui, ó, fazendo uma gravação como eu havia prometido para vários alunos. Eu vou bater um papo com o oficial da Polícia Militar do Tocantins, tá? Como todo mundo aí está sonhando ser policial do Tocantins, policial do Maranhão, policial de Goiás, onde passaram vários alunos, graças a Deus. Mas gente, não é fácil não. Mas com certeza que você tem um sonho, você consegue. E aí, Capitão Argolo, muito obrigado por ter esse convite aqui. Me fala uma coisa, o período da academia é fácil? Não, não é fácil não. Não é fácil nem o período da academia, nem a vida militar. É um trabalho muito difícil, mas muito gratificante, socialmente falando e financeiramente falando também. Isso vem melhorado muito com o tempo. Com certeza, né? A polícia é muito mais além do que ter uma arma e do que ter uma carteira. Ah, eu quero ser policial para dar carteirada, eu quero ter uma arma e tal. É muito mais que isso, né? É muito mais que isso. É uma dedicação exclusiva. É amar mesmo o que faz. Você fez curso de piloto, não foi? Fiz. Depois que eu me formei, eu trabalhei um período na Polícia Ambiental, né? Porque depois que a gente se forma, a gente pode escolher várias áreas dentro da corporação. O Rotam, que é a Polícia Especializada, o Giro, que são os Cavaleiros de Aço, o Piloto, que foi o que eu fiz, posto de piloto de helicóptero. Mas são inúmeras as atuações dentro da Polícia, no Administrativo inclusive também. É um leque de oportunidades de trabalho e de experiências que você acumula durante a sua carreira. Amadurece muito. Eu digo que quando você passa na Polícia, você ganha uma nova família, né? É uma nova família. Uma nova família, entendeu? E a gente costuma falar assim, PM é pai e mãe, então a sua família também está lá, né? A esposa do Argolo também é oficial, né? Dada Saúde, né? É, ela é do Quadro de Saúde. Ela já entrou como sendo oficial do Quadro de Saúde. Muita gente é para a Oficial de Saúde, sabia? Lá no Maranhão, abriu vaga também para a Saúde também. Ah, que bom. Foi. Então, pessoal, é o seguinte, olha, uma coisa muito importante, que a gente já respondeu também, o tempo de academia e disciplina, tá certo? O tempo também, o que é ser um policial militar, mas que é uma profissão, né, Argolo? É uma dedicação. É uma profissão, é uma dedicação, é uma filosofia de vida. E respeitar a hierarquia, né? É. Disciplina, hierarquia, os pontos fundamentais do serviço policial militar, do serviço militar em si. O quadro oficial que é hoje? É o tenente? É, a gente entra no oficialato quando vai a segundo tenente, né? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Isso mesmo, né? Quem entra pela academia de oficial, chega coronel, né? Isso. Demora um pouco. E quem entra como praça, soldado, também tem ascensão. E quando chega num determinado nível de ascensão, ele pode fazer um concurso interno para virar oficial. Temos muitos oficiais no Tocantins que aposentando como tenente coronel. Oficiais, temos praças que entraram no oficialato e se formaram, se aposentaram como tenente coronel. Era seu sonho ser policial militar? Era. E... Tem vários sonhadores ali, cara. Quando eu fiz o concurso da polícia, eu já era biomédico, biólogo, atuava nas duas áreas, no estado e no município, concursado. Na época eu toquei um salário de 2.200 líquidos por 780 para ser cadete da polícia militar. E foi a escolha da minha vida, consciente, porque eu já era um cara maduro e eu já sabia onde eu estava entrando, o que é que eu estava escolhendo pra mim. Então foi uma escolha minha mesmo, né? Então vale a pena muitos aí, largar a profissão hoje e correr pra ser um soldado da polícia militar. Aí vai depender da vontade de cada um. Mas eu indico ser um soldado da polícia militar, indico ser um cadete da polícia militar. Indico, se eu for colocar numa hierarquia aí, tá no topo das escolhas de um curso de formação, seja de nível superior ou de nível técnico, né? É isso que eu falo em sala de aula, gente. É dedicação, é foco, vale a pena, entendeu? Corra atrás dos seus sonhos, entendeu? Em pleno feriado hoje, puxei o capitão aqui, Argolo, pra ter esse papo contra vocês. O pessoal do Maranhão, eu estive lá, cara, faz duas semanas. O pessoal maravilhoso, o pessoal de Palmas também, muito focado. Então vale a pena aqui, ó. Foi um sonho realizado de Aracaju, né? É. De Aracaju para o Tocantins, tá? Gente, muito obrigado. Qual a sua mensagem final pra esse pessoal que está assistindo você aí? A mensagem final, estuda. Estuda porque o meu concurso foram 104 pessoas por uma vaga. Então é muita concorrência. Mas sempre estuda na polícia, Daracaju? Tipo assim, tipo, eu sou um soldado, passo pra cá, tá sempre estudando, sempre estudando? Sempre estudando. Ou você se acomode, fica esperando Deus sair da... Não, não, não. Eu pensei que eu ia parar de estudar quando eu fiz a primeira faculdade. Aí depois eu fiz a segunda. Aí depois eu entrei no curso de formação de oficiais, estudei muito dentro do curso de formação de oficiais. Aí depois eu fiz o curso de piloto, muito estudo, muita matéria nova, muita coisa nova pra aprender. Depois eu fiz o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que é o pré-requisito pra ser promovido a major. E depois tem o curso de pré-requisito pra ser promovido a coronel full. Então, assim como também tem nos praças, fazem o curso de aperfeiçoamento, o curso de habitação, o curso, dependendo do seu posto, da sua graduação em si, ele tem os cursos que você tem como pré-requisito pra subir na carreira. Então tá vendo, gente? Sempre pra estudar. Então não é só o cursinho, não. Passar tem que estudar, dentro da academia tem que estudar. São quatro meses da academia, seis meses da academia. Acorda cedo, né, cara? Acorda cedo. Acorda cedo. Ou às vezes não dorme também. Às vezes também não dorme, né? Você não sabe o que é o tal do SSD, não. Às vezes tem o tal do SSD aí. É, tem o tal do SSD. Mas vocês vão descobrir o que é. E tudo limpinho, safado limpinho. Impecável. Impecável. Acordamento impecável. Gente, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Capitão Argolo. E estamos aí. Paz com o concurso, ó. Isso aqui, ó. É uma grande oportunidade. É um sonho. E tem que correr atrás. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Valeu. Obrigado, gente. Paranhão, Tocantins, Brasil. Valeu. Um abraço.